O que é o que é que o senhor quer? Eu quero sangue Faça dia, faça dia 27 Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É o vampiro, é o, é o, é o vampiro O que é, o que é que o senhor quer? O que é, o que é que o senhor quer? Eu quero sangue Faça dia, faça, faça dia 27 Faça dia 27 Faça dia 27 Faça dia 27 Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É o vampiro, é o, é o, é o, é o vampiro O que é, o que é que o senhor quer? O que é, o que é que o senhor quer? Eu quero sangue Faça dia, faça dia 27 Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É o vampiro, é o, é o, é o, é o vampiro O que é, o que é que o senhor quer, o que é, o que é que o senhor quer Eu quero sangue, passa dia, passa dia 27 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 Passa dia 27